Aí pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas novidades da atualização, acabou de atualizar o joguinho E só lembrando vocês que ontem saiu o vídeo jogando de Poseidon com Oneiros Então se você quiser saber um pouquinho sobre o personagem e tal Se bem que eu falei bastante sobre ele segunda-feira né, falei de Cosmo, de Upskill e tal Então vamos pular aqui a parte do banner tá gente Ó, nova skinzinha da Pandora, olha que delícia cara, nossa velho Essa aqui é a Pandora, não é a Pandora Comandante não né Só lembrando meus amigos, essa semana muita gente entrou em contato comigo Pra que eu pudesse arrumar a conta e tal, passei os valores e tal e arrumei todas Na realidade só falta uma conta que eu vou arrumar agora na parte da madrugada Eu ia entrar na conta do cara agora de terça pra quarta Só que eu esqueci que o jogo atualiza né, então tipo como eu arrumo na parte da madrugada Complicou um pouquinho Mas se você tiver interesse, só me chamar lá no meu e-mail tá Lá o contato3 arroba de e-mail ponto com Tá aí na descrição né, vocês já sabem e tal Às vezes você tem, sei lá, dificuldade em organizar os Cosmos e tal né Às vezes só não tem tempo mesmo, entendeu Você pode entrar em contato comigo e eu presto esse serviço Tranquilo? Não, não, essa aqui, não A Pandora Comandante ganhou outro skin aí, toda zoada Lindo demais ó, emissária de Sakura Nomezinho Lembrou muito Naruto agora, não sei porquê Programação do evento do dia das bruxas Dia 27, 27, 27 Aqui tem desejo de dia das bruxas Coletar doces e doçura ou travessura Aí no dia 28 A gente vai ter a festa fantasia Que eu acho que é aquele evento que a gente vai lá na cidade Com uma skinzinha né, pra poder Pra poder pegar os itens e tal Aí tem o dia das bruxas com a deusa E no dia 29 Né, o festival do dia das bruxas Cara, não sei porquê Eu não me amarro em Halloween Hoje mesmo eu acho que eu vou Pô, saudade de quando eu assistia filme com a galera Em live Pô, era muito maneiro assistir um filme de terror Acho que eu vou voltar a fazer isso O grande problema É que não tem como a gente assistir filme É... Em qualquer plataforma, entendeu Essa que é a parada Talvez se eu crie... Não, mas aí o canal ia cair, com certeza Ah, sei lá, velho Era legal, cara Antigamente eu assistia tipo De sete dias da semana Que eu fazia live de segunda a segunda Hoje em dia eu faço de segunda a sexta, né Eu assistia filmes três vezes por semana Com o pessoal e tal Depois que eu terminava a live Era maneiro A gente podia assistir um Halloween e tal Mas vamos ver o que eu posso fazer aí Beleza Despertar do Fiúco Pera aí Será que o Odisseu chegou na loja? Ai meu Deus Nossa, o coração chegou a bater, cara Tô com mil poeiras ali Esperando um tempão Nossa Não, não Mas aqui tá dia 26 ao 31 Acho que é evento do Odisseu, né Benção de Renascimento Pra fazer Cosmo ali Cartão de Reembolso de Meio Ano Por Tempo Limitado Né, vamos dar uma olhadinha Aula de Apreciação de Música E Recompensa Por Acesso Mensal Hoje a gente é dia 26 Ah, a gente vai ganhar o livro, né No momento aparentemente é isso, tá gente Ah, só lembrando pessoal Que saiu também Lá no chinês uma skin nova Né, acabou que Não tem a skin da Athena Cocô de Pombo Tipo assim, a gente tem a armadura dela bonitona assim E tem essa aqui alternativa que é preto e branco Então, lançou uma skin pro Poseidon Lá no chinês Que é exatamente isso Se é tipo, não tem a armadura dele comum Então, tem a armadura dele azul também, tá É basicamente isso Não vou nem mostrar porque é muito suado, velho É só em vez de ser dourado aqui, bonitinho É como se o Smurf tivesse cagado no boneco É meio... Ó, Mensagem da Legião, tá Beleza Deu 350 diamantes, né Aula de Apreciação da Música O que que é isso, velho? Partitura de Globo, Partitura de Globo Se não obteve Partitura Tá, vamos ouvir então Você vai obter 8% de progresso Cada vez que ouvir a música Tentativa para escutar... Ah, a gente vai poder ouvir várias vezes, né Durante... Durante o dia Tá, então ouvimos ali E ganhamos Você pode escolher um dos itens a seguir Como recompensa Fragmento de ceia Tá, fragmento de criancinha, né Cara, eu vou, sinceramente, vou pegar as flores, né Ah não, vem tudo, né Para cada 1% de progresso que você fizer na aula Receberá uma recompensa aleatória dos seus instrutores como incentivo Pô, eu tô aprendendo a tocar guitarra Galera sabe aí Isso aqui tá fazendo muito sentido pra mim na vida real, tá entendendo? Itens serão armazenados no seu inventário, beleza Ah, então vem tudo Show Tá Oh, poeira divina Que isso Nossa, velho Cupons de escuta Em... É, não tem, né Ah, eu posso ouvir uma vez grátis por dia Entendeu? Se eu quiser ouvir mais Para conseguir mais itens Só amanhã Ou gastando cash Tá bom É um itemzinho até interessante, né Esse aqui, ó Fragmento de criança E fragmento de criança também, né Tá bom Belo evento Gostei Ai, por favor, cara Vai Um íris, cara Íris Íris duple speed Por favor, íris Íris Rosário Tebas Baroque Douro Folha de jade Dente de leão Cara, esse dente de leão aqui é um cosmo perfeito para o camus divino, tá, gente Pra vocês conseguirem fazer aí Esse... É... É... Nada de íris Tá Provavelmente ou eu vou fazer esse dente de leão voador Ou eu vou fazer aqui o... O... Cadê? Cadê? O douro, né Que eu preciso de mais um douro com duple speed Então, já vamos colocar logo aqui Aí, ó Bala Show Já vamos hoje Eu vou até utilizar aqui, cara Aí, ó Tô com dois douro duple speed E agora os cosmos que eu preciso são só cosmos com... Com velocidade, né Então... Não critou Beleza Não Ah, vamos ver se nesse aqui já veio speed Porque eu vou ter que... Usar... Comprar umas pedras pra fechar e tal O cosmo, mas... Independente Vai que vem speed aqui, né Já pensou? Ó, não 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 Não, não Acerto Opa, veio um velocidade Vou voltar pro 10 pra ver se... É, veio... Tá, né Tá, né Eu vou saber de vocês aí nos comentários aí nos comentários agora 15 pontos lá pro pavilhão de visuais Nossa... Nossa... Eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas... Mas... Recentemente... Eu consegui pegar a skin da Sasha E upei aqui o meu pavilhão pro nível 125, gente É, cara Nossa, deu uma diferença absurda Né, ó Foi essa skinzinha que eu peguei Inclusive, acho... Ah, não Faltou uma... Nossa, faltou uma pedra Faltou uma pedrinha pra upar Mas beleza Então meio que pegamos aí Agora pra upar É tipo... É só pegando novas skins, entendeu? Porque senão... É muito caro, velho É caro demais, cara Beleza Ó, despertar a armadura do Ofiúco É... É, meus amigos Deixa eu ver o que que eu... O que falta aqui pra mim Inclusive, eu acho que tá faltando uma peça só Pro... Pra eu terminar o reparo do... Do meu yoga Do yoga divino E vai sair vídeo pra vocês aí no canal Só preciso terminar de fato, né? Nossa, achei que era do de seu Nada a ver Aí, beleza Olha lá, ó Mais duas pecinhas dele Eu só não vou ativar pra não ficar... Eu sei que já não faz mais diferença isso Mas só pra não ficar difícil de vir a última, né? Já pensou se veio aqui? Não, beleza Tá tranquilo Aqui é do Odisseu Eu preciso de qual mesmo? Preciso do... Do cetro Do proteção do Ofiúco Ou do capa... Eu vou pegar o cetro, né? Mil de PV aí e tal O Odisseu é um personagem que eu uso muito Né? Por conta da resistência do físico e cósmico Que ele aplica na galera, né? E tal Então... Vamos pegar ali o cetro E como vocês viram Eu tenho mil poeiras Como ele... Aparentemente ele já chegou na loja Se eu não me engano Ele chegou na loja no chinês, tá gente? Mas... Tudo que chega no chinês Em breve tá aqui pra gente Então, ó Cetro Vamos lá Nada... O bom é que eu vou gastar essa pedra aqui E vou acabar pegando umas peças de reparo Que vai me ajudar a comprar a última peça do yoga Então... Já... Peraí Eu... Ah, eu acho que eu já tinha asa Nossa Ah, eu já tinha asa Meu amigo Difere, hein? Nossa Tá de brincadeira, velho Ai, tá de brincadeira, hein, cara Nossa E pior que uma peça Quando você vai comprar É 300 ou 400 poeiras Tu vende por 30 Meu Deus, velho Nossa Pior que eu dei muita sorte aqui Só que eu dei sorte no azar Tá entendendo? Nossa Podia ter... Já pensou se vem uma que eu não tenho E eu ainda vou fechar o evento pegando uma Ia faltar uma peça só Já ia ter um monte de... Um monte de... Poeira pro próximo, entendeu? Me... Nossa, agora eu fiquei triste, hein? Caramba, cara Aí, ó O eventinho de aula de música lá, né? Que a gente vai poder usar Recarregue pra obter volumes Venda especial Tá, o eventinho que vocês já sabem como é que funciona, né? Você compra o primeiro item E aí quando você comprar o segundo ele vem em dobro Troca por tempo limitado Eu não vou poder trocar aqui Porque, né? Não vai dar Tá Tem aqui gema por... Caixa de cosmo Amba Voltado pro sol Céu e terra Esse aqui é Viúva negra Fúxia Nora Amba Tá, normal E 25 gemas por volume de habilidade Às vezes você, né? Tá precisando upar Bom, antigamente eu conseguia pegar tipo Dois volumes E um livro Sempre que o troca por tempo limitado vinha Entendeu? Aí agora como eu tô juntando ali pro gato full de novo Na época que, tipo Tava fazendo 40, 40, 40 Só que eu tinha muita gema, entende? Tipo, papo de 900, 1000 gemas assim e tal Aí agora como tá um pouco mais escasso Aí é complicado, né? Mas em breve eu já tô quase no gato full de novo ali Então vai... Vai ser tranquilo Aí X2 pro X4 E... É, cara Nossa, tem bastante coisa pra pegar aqui, hein? Caramba, esse aqui é selecionável? Incluindo ao menos uma peça unificada com... Não, é... Esse aqui é aleatório Pece... Ah... O... As pedrinhas ali, né? E também aqui temos a pedra uniciente Pra fazer o reparo do... O evento do Odisseu ali, né? Tá, pra galera que for fechar aí, ó O que eu recomendo, obviamente, é isso aqui E essas duas aqui, né? Pra fechar o Cosmo ali e tal Bonitinho Aí a gente tem invocação temática Total de gastos E eco de ruína exepta É amanhã? É amanhã, ó Nossa, gente Vai ganhar 20, cara Lembrando que já tem vídeo ensinando como mexer nisso aqui Tá, gente? Nesse novo sistema aí E é relativamente bem simples, tá? De entender Então Já sabe, né? Será que dá pra deixar os itens aí? Por exemplo, sei lá Se eu clicar aqui Ah, vai juntando Beleza É, agora acabou os cupons, né? Deixa eu ver se eu peguei lá Não Deixa eu ver se essa skin É realmente pro... Pra Pandora Marechal Não tenho certeza, velho Ó, comandante ganhou aquele... Aqui, ó Marechal Não Na real não É da comandante de novo Pô, tá de brincadeira Nossa, tá de brincadeira Meu Deus, velho Ninguém usa uma Pandora comandante, cara Nossa, tava tudo felizinho Que a... Que a minha Pandora Marechal ia pegar uns 82k de vida Aqui e tal, mas é Ó, PV... Ah, é porque o... Tava vendo o PV aqui Ah, PVS E o templo dela é mais upado, né? Caraca, velho Mas tá bom, né? Tudo bem, então Aí aqui a gente... Hoje é quarta-feira, ó Tem uns baúzinhos aqui Exclusividade de aniversário de 3 anos Que que é isso aqui? Um livro 10 pedras de reencarnação E 3 mil cupons, né? Aqui tem Upskill do Oneiros Nossa, velho Oi, esse aqui é um pacote interessante, hein, gente? Pra você que tem uma... Uma grana sobrando aí E quer investir no jogo Cara 50 núcleos de estrela cósmica Por 100 reais É bem interessante, cara Nossa, velho Aí aqui tem, ó O de 200 que tem um monte de buquê e tal Flor, né? E esse aqui dá 100 gemas e 1 livro 6 mil cupons, meu Deus, cara Tá maluco Cara, mas sinceramente, ó Esse pacote aqui Ele vale muito a pena Além de você conseguir fechar o... Mais uma peça ali do Edsel, né? Caramba Esse aqui vale bastante a pena Eu não vou comprar porque eu não sou rico Mas, né? Ahn... Dá 1.500 e aqui dá 100 diamantes por dia, né? Vão ser, o quê? 18 mil diamantes, então No final, né? Beleza Esse aqui dá... Aí, ó Mais um livrinho Já tô juntando os livrinhos pro... Pro Money God Porque senão não vai rolar É, eu tenho 1.700, ó Se aparecer a peça do Yoga aqui Ferrou muito, tá entendendo? Nossa, tá quase lá, gente Não vejo a hora de fazer meu Yoga DPS Pra gente testar e tal, entendeu? Nossa, vi a asa, cara Que sacanagem Ai, ai Eu já fiz a... Paralhinha? Já É, meus amigos Acho que é isso Né? As novidades aí da... Da nossa quarta-feira Entendeu? Acabou que veio algumas coisas e tal Mas... Nada muito surreal, entendeu? Fiquei meio decepcionado com essa skin aí pra... Mais uma skin pra Pandora Comandante Mas... Fazer o quê, cara? É a vida Entendeu? Então, gente, ó Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje Não esqueçam de acompanhar a nossa live, tá? Acontece todos os dias às 8 horas da noite O link tá aí na descrição Beleza? E... Provavelmente eu acho que hoje eu vou gastar aqui Todos os meus tesouros avançados junto com a galera, entendeu? Tô com 70 mapas Acho que vai dar pra fazer uma parada interessante, velho Até pra galera... Eu já fiz vídeo, né? Mostrando pra vocês o que que ganha Quando você faz o tesouro e tal Mas vai ser legal porque a gente vai ficar batendo papo e tal, né? Então vai ser bem... Vai ser bem interessante Então, gente Muito obrigado, tá? Todos vocês que assistiram aí Valeu mesmo aí pelo apoio Mais uma vez Não esquece de acompanhar a nossa live Assistir os vídeos que saíram essa semana Às 8 horas da noite Eu tô de volta aí com vocês Beleza? Então, ó Muito obrigado Valeu E... Fui E...